Esta é a espada suprema, e eu vou usar ela pra derrotar todos os bosses lendários de Minecraft Sodiceia. Um por um, um de cada vez. Até que eu derrote todos eles, ou eu seja derrotado. Mano do céu, é sempre muito insano saber que essa base gigante aqui é nossa. Eu amo o fato que eu tenho um coliseu, uma farm do avaritia, um labirinto, este mega museu, que está cheio de espadas, troféus e armaduras, um lago mágico e uma sala mágica, que por mais que eu tenha tudo isso, eu não tenho uma casa. Ah, mas Lajota, esse casarão aí parece um bairro gigante. E antes que não é minha casa não, esse palácio aqui, é a casa do meu gato. O Mequetrefe, não é não, Mequetrefe? Papo reto, falou tudo. Aliás, como vocês viram na intro, sim. Hoje nós vamos derrotar todos os bosses finais do Minecraft, utilizando a nossa nova espada, a espada suprema. O último vídeo que saiu no canal teve mais de 40 minutos, e foi só fazendo ela. Eu fiquei pensando em como a gente podia testar uma espada tão legal. Mano, como é ter uma baleia voadora na minha casa? Minha não, no Mequetrefe. Ela veio rastejando pela portinha. Enfim, depois de gastar tanto tempo fazendo uma única espada, eu quero colocá-la em prática. Pois pra quem não sabe, ela tem alguns efeitos especiais. Como bater instantaneamente, ter um dano super alto, sempre que eu tiver ela, eu ter resistência a 2, e o atributo especial dela. O que, na minha opinião, torna ela mais forte do que a espada do Avaritia. Ela deleta corações. Por mais que você esteja no modo criativo do Minecraft, você continua tendo corações. Não é à toa que você pode ser derrotado pelo Void. Por mais que você tenha uma armadura do Avaritia, que te torna totalmente mortal, você continua tendo corações. Por mais que você tenha mais de mil tóteis da imortalidade, que se equipam automaticamente quando você tira eles da mão, você ainda tem corações. Como vocês podem ver, além de todas essas camadas de proteção, eu tenho uma armadura incrível, e eu tenho atualmente 13 almas coletadas. O que significa que se eu pular aqui no Void, e eu for derrotado por algum motivo, bom, deu uma lagadinha, mas como vocês viram, eu perdi uma alma em vez de morrer. Então, ó, zumbi. Ó, eu tô sem armadura, esse zumbi tá me atacando, ele tá com alguma dificuldade que eu não tô entendendo, mas ele tá me atacando. Quando a minha vida chega a zero, em vez de eu ser derrotado, ele gasta uma daquelas almas que eu tenho ali em cima. Então, ó. Não, fui derrotado. Agora eu perdi duas almas, mas eu tenho 10. Fora as magias de ignorar dano que eu tenho. O que significa com isso, que não importa o quanto de dano eu tome, os meus corações vão regenerar. E é por isso que eu acredito fortemente que essa espada é melhor sim do que a do Avaritia. Porque se você chegar a zero corações existentes, não tem como regenerar. Então não importa a defesa da sua armadura, ou a magia que você tá usando. Essa espada definitivamente é suprema. Ah, aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft de Ceia. Eu sou o Lajota, e você está no Mês Lajota. Aqui no canal tá todo dia assistindo dois vídeos. Um ao meio-dia e outro às seis e seis da tarde. Então já para agora, se inscreve, deixa o gostei, e bora que hoje vai ser insano. Toda essa explicação foi pra vocês entenderem o porquê de eu estar fazendo isso hoje. E eu quero por à prova a minha espada suprema. E a maneira que eu pensei pra gente fazer isso, vai ser derrotando todos os bosses finais no mod Cataclism, que existem vários. Por sinal, eu não mostrei, mas olha que legal a espada. Ela fica aqui nas nossas costas. E quando a gente equipa ela, ela sai. Olha que da hora aqui, olha. Pô, pode falar muito da hora, né? Enfim, vamos atrás dos bosses. O primeiro boss que nós vamos derrotar hoje precisa de um olho mecânico pra achar ele. O olho mecânico é feito assim. Na arte que é bem fácil. E ele funciona exatamente igual o olho do fim. A gente usa, ele vai apontar pra alguma direção, porém soltando os saios da hora e vai quebrar. A gente pega ele novamente, a gente voa um pouquinho até essa área aí que ele marcou. Ó, estamos voando uma quantidade legal. Acho que agora já tá bom. Vamos achar só uma ilha pra pousar. Pronto, o que parece bom. Aí a gente usa o olho de novo e agora tá indo pra lá. Ó o dragão ali, ó. Vamos até a próxima localização que tiver alguma ilha. Usamos ele mais uma vez. Ainda pra cá. E vamos voando até a gente conseguir achar a dungeon dele. Mais ainda? Tá bom. É o seguinte, eu tô aqui numa área e eu já testei várias vezes o nosso olho mecânico. E toda hora ele fica fazendo andar em círculo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar pra baixo pra testar e vamos ver se cavando aqui pra baixo a gente acha a dungeon. Afinal, esse aqui é o primeiro de vários bosses que eu quero enfrentar ainda hoje. Ó, mas eu tô achando que eu vou chegar na Bad Rock e não vou achar nada. Bom, acho que eu tô achando um Arden pelo jeito, né? É, nada. Vamos fazer o seguinte, vamos subir mais ou menos até aquela altura do Arden e vamos começar a cavar pros lados. Porque se tem aquele sensor Skook, significa que tem uma caverna por perto. Ó, olha ali, ó. Não falei? Inteligente, vai. Inteligente, vai. Aparentemente é indestrutível aqui. Então nós só temos que achar a entrada. É aqui? Não. Aqui? Não. Não. Opa, tem uma entrada aqui por cima. Boa. Chegamos na primeira dungeon. A dungeon do Wither. O robô mecânico. Aquele ali é ele? Bom, eu não vou ficar fingindo como se a gente fosse fraco ou eu tivesse que entender de alguma coisa. Vamos logo pra batalha. Caraca! Isso é um míssel teleguiado. Pronto, foi. Esse não era o boss, era o lacaio dele. O boss tá ali. Bom, vamos ver como que vai ser a dificuldade. Eu tenho minha armadura e minha espada. Boa tarde. Senhor Wither. Vamos brigar ou não? Você tá dormindo? Alô? Acorda, acorda. Tem que usar o olho? Será que isso aqui é pra acordar ele? Tem um botão ali. Dei uma pesquisada e aparentemente pra derrotar ele ou, no caso, ativar ele é uma estrela do Nether. Agora o Wither robô mecânico está ativado. Saia! Sai! Nem tô tomando dano. Pode vir. Pode vir. Deixa eu usar minha espada na velocidade máxima nele, vai. Caraca, que da hora. Ele vai dar um super ataque, eu acho. Que da hora, tá ligado. Tá, isso foi muito legal. Calma. Ih, estamos quase lá derrotando ele. Deixa eu apagar esse fogo. E foi. Achei fácil. Uh, que da hora. E derrotando o primeiro boss, nós ganhamos um bloco de Witherito, um disco musical e um coração. Que dá pra fazer uma barra de Witherito que dá pra fazer alguns itens. Como uma arma dessa Twitter, uma bigorna, uma serra elétrica, uma metralhadora laser. Eu acho que eu vou acabar fazendo todos. Vem pra cá, vem pra cá, vem, vem pra cá. Metralhadora laser. Gostei. Bonitona. Trituradora. Exatamente o que já diz mesmo. E a arma dessa Twitter, ela carrega. Toma. Maneiro. Primeiro boss, concluído com facilidade. Vamos pro segundo. O segundo boss é o olho do deserto. Ele não precisa muito bem nesse olho pra conseguir achar a dungeon, mas eu acho que é mais prático. Por sinal, eu vou estar fazendo uma corda aqui. E essa corda que a gente acabou de usar, ela faz a gente sempre subir pro topo de alguma estrutura. Hoje ela vai ser bem útil. O olho foi pra cá. Agora é só vou, infinitamente, até achar um deserto. Mas é fácil. Caraca, calma aí, calma aí. Ô, que lugar da hora pra fazer uma base, hein? Pronto, podemos voltar. Olha, eu nem vou usar o olho do deserto pra achar, mas vai, só pelo meme, vai. Onde será que está a piramidizinha do boss? Ih, tá torto. Tá, vamos baixar uma entrada. Mano, tem uma galera insana aqui, viu? Pera aí, Zé, pera aí, pera aí. Bom, deixa eles. Eu já separei um pincel, porque pra derrotar o boss daqui, a gente vai precisar de um. Por sinal, essa pirâmide, além de ter fósseis, como vocês estão vendo, ela é cheia de passagens e armadilhas. Vários caminhos. Isso aqui é uma armadilha, ó. Viu? E tem armadilha de todo tipo, como por exemplo, essa que se abriu o baú, tem uma flecha. E olha, temos um semi-boss aqui. Eita, pregou logo. Ó, você parece ser forte, cara. Mas foi legal, viu? Caraca, da hora. Bom, pra derrotar o boss final, é bem mais fácil do que parece. A gente só tem que ficar andando, até achar o meio da pirâmide. Ou, se eu quiser, a gente só vai por fora mesmo, e quebra até o meio. Ó, quem não maria movidiça? Eu acho que eu sou a pessoa que tá mais feliz do mundo, em que é uma trap, né? Ó, e aí? Enfim, como a gente veio aqui pra enfrentar o boss, vamos enfrentar o boss. Pra fazer isso, na real, é bem fácil. A gente só vem aqui no meio da pirâmide, quebra o telhado, e aqui estamos, no centro dela. Normalmente, a gente chega no centro da pirâmide, por um caminho aqui. E chegando aqui, nós temos três opções. E pra cá, pra frente, ou pra cá. Se nós vamos no pincel, e cavar pros lados, a gente vai ter essas areias aqui. Aí o truque é ficar cavando elas, até vir algum item importante. No caso, eu acho que é esse. Foi. O colar do deserto. Ah, e aqui tem um fóssil, de um spinofaros. De qualquer forma, com o colar, a gente vem até aqui, e chegamos no trono do T-Rex. Deixa eu derrotar esse pessoalzinho aqui, só pra não atrapalhar muito. E agora, a gente vem aqui no temível T-Rex do deserto, dá o colar, e aqui está o fóssil ancestral. Caraca! Ô! Caraca, que da hora! Posso atacar também, moço? Mas vou considerar isso um sim. E agora, se inicia a nossa grande batalha. O legal dele, é que ele tem uns efeitos de paralisia, então começa a ficar com uma visão meio ruim de enxergar. E com ele, eu não consigo usar a minha asa também. Mas aquele negócio, a minha espada suprema é muito forte, e eu acho que os bosses iniciais, não vão dar nenhum pro cheiro. E é, eu tava certo. Olha ele caindo aí. G, G. E ele dropou três itens. Um crâniozinho ancestral fofo. Ai! Pera aí! Ah, ele volta. Um ovo de slipper tá pra domesticar. Uma areia na garrafa, que se eu aperto o X, eu viro um redemônio que posso voar, por pouco tempo. E um bloco de metal ancestral, que servem pra fazer alguns itens do mod. E esses foram apenas dois de seis bosses, que vamos enfrentar. E o próximo boss, nós encontramos aqui no Nether. Pro próximo boss, nós vamos utilizar o olho da forja. Este daqui. Ih, será que vai queira lava? Não, peguei. Boa. Ele eu já conheço, e sei qual é a estrutura. Então, creio eu que vai ser rapidinho de achar. O mais interessante dele, é a batalha, e a música, e os efeitos sonoros dele. No caso tudo, ele é bem da hora. Esta é a estrutura do próximo boss. Vamos usar o olho só pelo meme. Oh, gente. Oh, não. Será que é pra essa direção? Deixa ele o olho, porque o nosso boss está aqui. Sejam bem-vindos na batalha contra a monstruosidade de Netherito. É um boss que espalha lava, é feito de netherita, e ele é muito forte. Ah, calma aí, olha isso. Toma, 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 toma. Essa batalha não está aqui nada. Eu vou ter que ir na mão, cara? Eu vou ter que ir na mão? Eu vou ter que ir na mão mesmo, é isso? Eu vou derrotar ele na mão. Não, vai demorar muito, vai. Mas dava. E foi. Olha, eu estou suspeitando que os bosses, eles têm o limite máximo de dano que eles aceitam. Que eu acho que era pra ter derrotado ele mais rápido aí. Bom, o martelo dele causa terremoto, e é um martelo que dá dano normal. Bem bonito, por sinal. Preferi não dar muita ênfase nesse boss, porque ele é um boss na realidade bem simples. É um do boss antigo do mod, então provavelmente todo mundo já conhece, e também porque ele é muito fraco. Agora, pra dar uma diferenciada, estamos aqui no D&D. Claramente, o boss é daqui. E pra achar ela, usamos o olho do vazio. Vamos pousar aqui, e usar. Pra cá. O bom é que o D&D é uma dimensão simples, que gera rápido, e de forma prática. Já achamos. Tchau, olho. Uh, uma batalha secreta, será que aqui é a sala do boss? Aqui eu não sei onde que é a sala do boss. Eu acho que esse boss aqui, a gente só tem que chegar perto dele pra ativar a batalha. Ou não. Acho que eu descobri. Esse aqui, é um semi-boss? Eu acho que esse aqui é um semi-boss. É, derrotei. Ele dropou o núcleo do vazio, e com esse núcleo, tome. Ah, não, não é aqui? Ah, tem mais uma sala aqui. Bom, tá, deixa eu ver aqui. Descobri que aquela estrutura já havia sido explorada. Bom, estamos em outra, quebra aqui o chão, vamos parar na sala, quebra mais? Deixa eu ver. É, quebra mais. E aqui, teoricamente, é só clicar que vai ativar, vamos ver. É, olá. Que isso, cara? Tu começa dando um socão, guardião do fim. Bem, então, eu tô evitando. Que isso? Caraca, que da hora. Tome, 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 tome. Espera, calma, calma, calma. Uou, ele quebrou a cela, tá no estágio novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu não consigo correr dele. Tá. Olha isso. Meu Deus. Uou, que da hora. Pena que ele também não é paro pra minha espada e minha armadura. I, g, g. Com isso, nós dropamos a manopla do guardião do fim. E ela não tá funcionando. Talvez ela funcione só contra mobs? Vamos ver. Ah, ó, se liga, tem vários mobs longe, não tem? Ó, quando eu uso ela, os mobs são todos puxados pra perto de mim. Legal. Ó, que legal a espada nas costas. Mas, infelizmente, esse é o único boss do The End. Porém, restam ainda dois bosses, os mais legais e os mais fortes. Vamos começar primeiro, pelo último boss do Overworld. Vocês viram como nasceu em inglês? Mas agora vamos voltar pro Overworld. O próximo boss vai ser o mais difícil de se iniciar a batalha. Primeiro que pra ele, nós temos que fazer o olho do abismo. Esse é um inimigo que nós vamos enfrentar dentro da água. O Leviathan. Porém, pra gente conseguir fazer a batalha contra o Leviathan, pra ativar ele, nós precisamos de um sacrifício abissal. Que pra fazer isso, nós precisamos de vários itens normais, uma Atami, que só dropa deste mob aqui, quatro fragmentos de coral que dropa deste outro, ou um coral pesado que dropa deste outro. E já estamos na dungeon, pertinho. Vamos ver se na dungeon aqui, a gente acha tudo que eu preciso. Mas, logo de cara, posso falar. Aqui é bonito. Bem bonito. Meu plano é dar uma mandada aqui pela dungeon. E real. Ó, tô vendo o mob ali que eu preciso. Eu preciso da espada desse mob. Não dropou. Preciso derrotar este mob aqui, e pegar o item dele. Olha, ele é forte. Obviamente, eu sou mais. E dropamos o item que eu precisava. Aqui é meio que uma prisão marítima, olha. Tem vários mobs presos. Ó, tem outro desse aqui. Tem um amarelo. É bem diferente, eu diria. De qualquer forma, no momento atual, o mob que tá gerando problema, é aquele guardinha ali que tava. Porque eu preciso que dropa a espada dele. Então, pra derrotar ele, já que é fácil, eu vou usar minha espada Akanami. Ela tem saque 10. Então, a chance de dropar vai ser muito alta. Ou na real, será que é aquele? É o iluminador. Vamos testar com a espada suprema mesmo. Não era. Bom, aqui tem um altar. Pelo que eu entendi, nesse altar, eu vou ter que fazer alguns itens, que vão tirar os maiores efeitos do boss. Fazendo a batalha ser mais possível. Obviamente, eu não vou fazer isso. Ó, o que será que vai me atacar? Legal. Tá, mas da hora eu sendo atacado. Ó, isso me deu dano. Legal. Uh, será que foi você? Dropou a Akanami. GG. Vamos fazer o sacrifício abissal. E agora, vamos para a primeira batalha, que a gente realmente corre risco de vida. Tô animado. Bom, estamos aqui. Graças a minha armadura, eu consigo respirar embaixo da água. Quando acabam as bolinhas, elas se generam. Mas já dá o sacrifício abissal. Como vocês vão ver, o altar do Leviathan vai engolir isso. E o Leviathan vai nascer. Esse boss é legal. Além dele funcionar na água. Se eu tirar ele da água, ele fica imortal. Como você viu, ele tem alguns ataques perigosos. Antes de eu atacar ele, eu vou deixar ele atacar um pouco mais. Eu quero que vocês vejam os ataques dele. Tipo, olha esse. Olha que da hora. Tá vindo do céu, de vários lugares diferentes, esse raio. Uh, quase morri. Quase morri. Legal. Uh. Agora sim, a batalha tá boa. Ele tem mais um ataque que eu queria que vocês pudessem ver se eu derrotar ele. Caraca, que legal. Nossa, olha isso, que derrota. Caraca, ele tem tipo um raio que eu queria que vocês vissem, que é muito legal. Olha aquilo. Eu tô sendo puxado. Eu tô sendo puxado. Vai, manda o ataque. Não, esse ataque é paga. Mano, não tô enxergando nada. Vai, manda o raios, esse ataque ele fez. Ele espalha várias bolas de energia, que seria de encostar nela. Eu acho que dá dano. Dá dano. É como se fosse pra eu tentar fugir na dano, e fosse perigoso. Olha, ele me prendeu. Meu Deus. Olha que da hora. Meu Deus, minha vida, a minha vida. Calma, calma, calma. Tá, chega. Tá começando a ficar perigoso. Venha. E... Foi. Não, não foi. Volta aqui. A vida dele recuperou. O que tá acontecendo? Calma. Não, não. Vem. Calma, calma, calma. E... Foi. Essa foi legal. Eu fiquei com meio coração, não falei? GG. Derrotamos o Leviathan. Ganhamos um ovo abissal, pra ter o nosso próprio, e garras das marés. Que funciona assim. Onde eu jogar ela, se ela agarrar, eu consigo ir até o local. Eu posso usar pra escalar os locais, no meu caso é meio loot, porque eu vou, né? Mas... Enfim, agora fazendo os olhos flamejantes, nós vamos atrás do último boss, que fica no Nether. Não! Entrou no chão o meu item. Vorta! Vorta! Não! Tá subindo mais. Tá bom, né? Já achei a dungeon mesmo? É essa daqui. Serem bem-vindos à última dungeon. A arena flamejante. Como vocês podem ver, é uma escadaria de perigo. O nosso único trabalho aqui é subir, derrotar alguns lacaios, para conseguir o item para explorar o boss, e depois disso, vamos ser derrotados todos os bosses, com a armadura suprema. Ó, esse bicho aqui não toma hit. Ah, tem área certa pra bater. Eu vou aproveitar e vou derrotar mais um, só por precaução. Pronto. Vamos subir aqui, e estamos na arena do boss. Ó, bem legal. O que que tem ali? Ah, ouro. Teoricamente, essas cindas flamejantes, é o item capaz de fazê-lo nascer. Vamos ver? É? Foi. E sejam bem-vindos ao último boss, Ignis. Mano, por que a minha armadura sumiu da minha hotbar? Eu acho que ele tira o poder da minha armadura. Calma, come, come, come. Minha armadura voltou, boa. Além dele não tomar hit, em alguns momentos, eu tenho que tomar cuidado, para ele não desligar minha armadura. Vou aproveitar que eu estou com armadura, e vou atacando pelas costas. Calma, 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 calma. Calma. Estou travado. Eu estou travado, eu não consigo andar. Meu Deus, eu estou preso na espada. Calma, calma. Ele desligou mais a minha armadura. Não, para. Minha armadura está acabando. Calma, calma, ataca, ataca. Calma, corre, corre um pouco, corre um pouco. Ele está no estágio 2, e eu estou totalmente sem armadura. Calma, calma. Tá, ele está bem mais forte. Calma, cuidado, cuidado, cuidado. Desvia. 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 Não. Boa, foi, foi. Calma, calma, calma. Minha vida. Quebrou meu totem. Yo, isso que é batalha boa. Então, já que você vai lutar sério, Ignis, você vai ter a honra de lutar comigo, com eu lutando a sério também. Agora, eu vou lutar sério com ele. Eu já sei a fraqueza que é das costas, e ele quer uma batalha boa, ele vai ter uma batalha boa. Pode vir. Aqui não. Volta, venha, venha. Vai, vai, vem. Esse é o seu melhor? Achei fácil. Com esse drop dele, nós podemos fazer a espada incineradora. No caso, a espada dele. Se a gente segurar o botão direito, a gente abre o círculo mágico, e faz o mesmo ataque dele. E ela é uma espada gigante. Obviamente, ela não chega aos pés da espada suprema. Bom, de qualquer forma, com isso estamos na nossa base, derrotamos todos os bosses, e eu pedi para o mente vir aqui. Pois, eu tenho algo muito importante para falar para ele. Afinal, o mente foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa série. Sem ele, a minha tão sonhada espada não seria possível. Mente, Oi! Eu pedi para você vir aqui por um motivo. Hum, sim, mas você não contou qual motivo? Qual motivo, LG? Bom, digamos que essa odisseia para mim chega ao fim. Eu e o Mechatref estamos indo para outra. Agora eu queria te dar um item que eu mais trabalhei nessa série para ter, como forma de agradecimento. Agora a espada suprema é sua mente. É sério? Faça bom uso, viu? De Mechatref! Obrigado, LG! Ah, boa viagem! Tchau! Tchau! Tchau!